Mamãe, vem comigo Isa! Oi! Com você eu não brinco, esconde, esconde Você brinca do que? Porque eu vou brincar com você, difícil de encontrar Eeeeh! Morreu! Eeeeh! Aqui, meu filho daqui Eu comprei uma alinhça pra minha namorada E queria a opinião de alguém pra ver se gosta Você tá namorando? Ainda não Deixa eu ver Faz aqui Gostou? Gostei Ah, então tô namorando E se você beijar a minha boca Vira amor na seta Ai, ai, ai Eu gosto de mandar indireta Amor Gostei de você Você tá combinando com o guarda-sol E você tá combinando comigo Não? Não combina? Oi, gente! Se você estiver curtindo o vídeo aí Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Para ter mais compilado aqui no canal Então, é isso Fiquem com os vídeos Oi, gata! Você quer ficar comigo? Quero! Você quer ficar comigo mesmo? Quero! Você quer ficar comigo? Quero! Pera aí É que eu tenho um problema de memória O que eu acabei de falar pra você? Você quer ficar comigo? Quero! Vai, então vem! A partir de hoje Tu não é mais raparinha Você vai ser A mulher da minha vida Ei, ei, ei! Eu sei que a Black Friday já passou Mas a gente ainda tem promoção, hein? Você pega um E leva as duas! Desculpa atrapalhar a foto de vocês É por causa que eu faço produção musical E eu queria só divulgar uma música De uma dupla muito conhecida Que eles lançaram uma música aqui em São Paulo Que chama Um Beijo Gostoso E eu tô divulgando a dupla A música chama Um Beijo Gostoso E quem que é a dupla? E você! O que você acha dessa dupla? Tô com vergonha Você acha que encaixaria perfeito? Você acha que faria sucesso? A dupla é você? Aham Ah, então eu acho Toma! É pra você enxergar que é o amor dessa vida Ô, mas que que é isso? Vocês dois namoram? Não Não É Três namoradas Só pra você também Pra você entender que ela é o amor da sua vida Oi, oi, oi Licência Eu achei a sua boca muito linda Só tem um problema Ela tá muito longe da minha Será que você já me dá um beijo? É, tá tirante É só um beijo É lindo Só um beijo Só um selinho Só um selinho Se você beijar a minha boca Vira a mão na seta E eu sou um selinho E eu sou uma indireta Amor E vai por mim a gente se compre Ei, sabe por que na sua cama não dorme nenhum rato embaixo? Por quê? Porque em cima dorme um gatinho Ela roda a cidade inteira pra fim Você nunca Fica comigo Porque eu sou seu esquema preferido Ô, Cacá, vem cá, vem cá Sei que é a rainha das cantadas Eu quero chegar na Natália O que que eu falo pra ela? Fala que você é fiel igual cachorro Vai dar sério Igual cachorro? Oi, Natália, tudo bem? Oi Eu não sou seu cachorro Mas eu posso ser fiel igual a ele Pode mesmo? Posso Só não bota coleira Oi, moça Oi Como tudo nessa vida passa, né? Aham Menos a vontade de beijar sua boca Tá gravando ali, ó Tá de trupa Todo mundo vai ver como se é uma porca Moça, você sabe por que tá chovendo? Não Porque Deus tá chorando porque nós não tá junto Você tá maluco? A minha namorada Você chama e eu falo, você chama e eu falo Chama e eu falo Moça Oi Gata, você é um cocô de pombo? Não, por quê? Porque você caiu do céu em cima de mim Faz o seguinte, você joga na piscina? Nossa, eu não gostava de cantar Você joga na piscina? Por quê? Porque eu já tô secando a maté Eeeeeee Moça, para, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Unido, unido, eu escolho você Quem escolhe muito acaba ficando sozinho Se beijou a boca errada Lembrou da boca santa Entrou com a gelada Lembrou da minha coberta Mamãe, vem comigo Meu Deus do céu Que coisa mais linda Oi, tudo bem? Tudo, minha flor Tudo não é mentira? Meu nome? É Não Meu nome é mentira? É Não Porque você é linda demais Vai ser verdade Eu tô correndo de novo Se vocês me enganar E eu tô correndo de novo Dini, Dini, vou beijar você Ai, eu não posso, eu namoro Pô, desculpa, viu Eu posso, vem cá O que você vai fazer exatamente daqui a um ano? Daqui a um ano? É Pretendo entrar na faculdade Ah, é? Tem uma coisa melhor Por quê? Quer fazer um ano de namoro comigo? Namoro Não tem ciúmes Mas ele tem Eu só saio do bar Oi, tudo bem? Eu pensei em chamar vocês pra apagar meu fogo Mas com vocês dois aqui só aumenta Chama o bombeiro Chama o bombeiro Olha como é que aquela mina tá vindo ali, DJ Tudo bem Eu fiquei sabendo que você tem duas línguas na boca É verdade? Não, você tem Então quer ter? Uma boca errada Lembrou da boca certa Entrou uma gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém... Vem Saber se alguém tem medo Que você tanto espera O que que tá acontecendo aqui, véi? Nossa, mas sabe quando que vai sair? O que? Sai o nosso beijo? E aí Você viu? Caiu, caiu, caiu Meu queixo quando eu te vi Gostou, gostou? Lógico que eu gostei Mas é de verdade? É de verdade? Ela inverteu a situação, hein? E aí?